Chegou o momento do game Coercionário. Adoro esse game. Eu adoro esse quadro, é maravilhoso. É o Coercionário que você vai participar agora. O Ferdinando. Rapidinho. Um minutinho. Tira as meninas, que elas já dançaram muito. Como assim, gente? Vamos, tá na hora de vocês saírem um pouquinho. Já dançaram muito. Ciumentinha, ela. Ciumentinha com revinha. Mas melhor vocês saírem, vem. Tadinha das garotas. Aplausos para as meninas, gente, então. Não, pelo amor de Deus. Valeu. Vai logo. Já dançaram muito. Voltando aqui, vamos brincar do game Coercionário. Nesse jogo, eu digo uma palavra do dialeto bichês. E você, mesmo não conhecendo a palavra, vai ter que encaixar numa frase. Combinado? Entendi. Primeira palavra no telão. Vamos lá. Afofi. Monta uma frase com afofi. Afofi? É. Já sei, já sei. Tá. Eu fi é uma fi fina. E o nome dela era afofi. Afofi. Foda, eu consigo encaixar no seu cast. Vamos ver a aplicação na frase, Nicole. A DJ Zelda soa muito. Soa muito. Ela tem mais afofi que um gambá. Capitou o que é afofi? É. A plateia já sabe. Afofi, então é fedor? É, Afofi é CC. Catinga. Afofi é CC. Catinga, no caso. Gairo. Por que você tá nessa posição, Nicole? Desculpa. Tem que concentrar que essa palavra é difícil. Deixa ela lá que ela é pancadinha. Tá bom. Vamos lá. Próxima palavra no telão. Azuelar. Azuelar. Azuelar deve ser alguma coisa, tipo... Para de me azuelar, né? Para de me azuelar, é a sua frase? É. Vamos lá, Nicole. Aplicação na frase. A Nicole entrou no mercado e tentou azuelar uma lata de atum. Coitado, segurança... Rebentaram ela no mercado. Entendi. O que é azuelar, Whindersson? É roubar, então. É roubar. Aê! Aplausos. 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 Vamos para a última palavra do cuircionário. Océ. 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 Cadê? Frase com océ. 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 Océ é muito ousado, né? Você. É... Océ. Océ... Océ... Océ parece o nome, sei lá, de um orixá, né? Océ. 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 Fale. Vamos lá, ajuda o Whindersson. Océ, não sei, não. Fui tomar um océ na cachoeira. Escorreguei e bati o Edi na pedra. Océ toma banho, então? Océ toma banho, né, gente? Océ toma banho, né, gente? E o Di? O que é o Di? Edi? Abafa. Edi é... Deixa a Nicole explicar a Edi que ela é baixa. Ela adora uma... O que é Edi? Eu explicar, bicho? Pra cima de mim. Eu vou falar que é Edi pro bofe. Fala de que, Edi? A senhora que mostra o Edi todo dia. Eu vou explicar, bicho. A bicha quer que eu expliquei, Edi. A gente tem muito público. Quer fazer ali? Só teve dois namorados, né? Depois de vir apresentadora. Só tive dois namorados. Não sei o que é Edi. Edi é bumbum. Ah, tá bom. Entendi. Vamos lá, Whindersson. Uma última frase com o Edi. Aquele louco. Obrigado. Você também foi uma criança muito atazanada. Eu era o menino atazanado. Eu era o menino do cão, que a mãe fala, né? E você apanhava da sua mãe em sílabas? Apanhava em sílabas. Como é que era isso? Mamã me batia em sílabas. Já apanhou em sílabas? Ela pegava pelo braço e dizia assim, Você vai aprender. Era muito doido. E sabe qual era a diferença? E eu chorava em sílabas. Eu chegava pro meu pai chorando ali, e o que foi que aconteceu? Mãe me bateu. E como é que você fugia em câmera lenta? Eu fugia, mamãe mandava... Mamãe tinha um negócio que ela falava... Mamãe tinha só uma frase que eu tinha medo que mamãe falasse. Ela ficava na porta e falava assim, ó... Passa. Aí eu digo, eu vou passar, só que eu tomava a distância, né? Aí eu tomava a distância, porque eu não sou besta, dava uma encarada nela... Aí eu dava... Quando eu passava aqui, eu levava só uma lapada, eu ficava feliz, cara. Eu comemorava... Eu olhava pra dentro e o papai dizia assim, olha pra trás! Quando eu olhava, eu sinto... Aí, minha mentira, pra onde não? Mamãe! Qual foi a coisa mais alucinada que um fã já fez pra chegar perto de você? Ah, teve uma vez que eu fiquei... Eu tava... Eu ia entrar no camarim pra ir pro show, né? E aí, tinha uns meninos, cara, que ficaram trancados no camarim desde o dia anterior. Aí, quando eu entrei no camarim, foi só assim, ó... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor... Já, eu já não... Já foi assim, já. Winderson, eu sei que você arrasa no seu canal, e quero ver você tombar também como um apresentador no quadro Quem Não Sabe Se Lambuza, que é uma disputa entre os seus fãs pra ver quem sabe mais sobre você. Você topa apresentar esse quadro? Topo! Então, vamos lá. O Winderson vai apresentar o quadro agora Quem Não Sabe Se Lambuza, por favor. E este é o quadro Quem Não Sabe Se Lambuza. Eu vou fazer perguntas sobre a minha vida, e quem errar vai levar a torta na cara. De um lado, o fã-clube Wináticos, aqui. E do outro lado, o fã-clube Vai Win. Mão na orelha, tá? Que essa ideia eu tive em casa, eu vim trazer pra vocês. Com quantos anos eu comecei a gravar vídeo para o YouTube? Rebentou também a mesa, também, né? Foi ela que... Com quantos anos eu comecei a gravar vídeo para o YouTube? 16. Acertou! Toti na cara, dá aí pra ela, aqui na frente, calma, sem violência. A gente tá aqui pra ver coisa bonita, regaça a cara desse filho da puta, Rocha. Vai! Toma, Bia! Toma! Toma, não sabe as coisas! Próxima pergunta sobre aborto. Eu queria... Qual é o meu CPF valendo? Tô brincando também. Próxima pergunta. Qual é a frase que eu sempre começo meus vídeos? Oh, foi ela! Ai, eu achei é bom. Eu achei é bom. Qual é? Alô, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Já começou errado. A certa é... A certa é... E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? A plateia vai decidir. Ela errou ou acertou? Você, 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 você... A bola do fogo é a voz de Deus! Deus abençoe. Não, mas toma cuidado com a bexinha, devagarzinho, tá? Você é bombadinho, tá? Não quebra o nariz da menina também não, eu comparto nada. Devagar, gente. Dois, três e valendo! Tosta na cara! Tô adorando isso. Última pergunta. Maguila. Qual é o nome do meu show de humor que está no meu canal no YouTube? Mão pro alto, mão pro alto, mão pro alto! Tempo! Errou! Errou! Mar menino! Mar menino! Palmas pra ele! E aí, Grifinória ganhou! Vai lá! Devagarinho, tá? No Maguila, ele sabe lutar, viu? O Maguila... Faz atenção, devagarzinho, hein, que a gente não quer violência aqui. Regaça a cara dele, rapidinho, vai. Vermelho! Eita, Maguila! Eita! Palmas pra equipe vencedora! Palmas pras equipes! Palmas pra Ludmilla! Palma pra safadão! Vem cá, o grupo vencedor ganhou uma foto aqui com o Whindersson. Bora lá! Vamos lá, posicionar aqui. Aqui. Adoro! Me deixa magra. Obrigado! Obrigado! Tá, não pode, tá toda cagada, amor. Cuidado abraço agora aqui. Beijinho de longe, depois eu te dou outro. Aplausos! Aplausos!